DJ u got that bass for us Can I live? Disse a minha cota sou um preto diferente Disse a minha bitch sou um preto diferente Biz em cor de preto mas é um preto diferente E o preto da espaçonave ta combinar com cinzento Disse a minha cota sou um preto diferente Disse a minha bitch sou um preto diferente Biz em cor de preto mas é um preto diferente E o preto da espaçonave ta combinar com cinzento Safira no pescoço é Moçambique neva Onde está o teu abuso os teus fãs estão a tua espera We know you're a shit nós só queremos essa merda Esses cais só metem água nós preferimos estar na seca Foi por tua causa que eu comecei a beber cervejas Foi por tua causa que eu comecei a bater na mesa Podas tão me estressar o teu tipo cota não me começa Mudei esse filme eu já conheço essa peça Eu quero ser como Lizzy Dick long like he strapped up Ter amigos tipo peasy Colares douro tipo rappers Claro que não vai ser easy Lizzy falou disso no artistic E não é porque somos rappers que somos drogados Isto é um ofício Na verdade nós somos um vício Fazemos mola tipo teus e nem apanhamos sol no comício Agora falas de stress e ansiedade eu também tenho isso A tua presença precisa hoje estou a contemplar suicídio Lizzy Disse a minha cota sou um preto diferente Disse a minha bitch sou um preto diferente Bizzy cor de preto mas é um preto diferente E o preto da espaçonave está a combinar com cinzento Si Lizzy eu pensei que já não fosses nasty Até vir-te a competir com nasty Si Para mim tu foste o melhor Para mim és sempre o melhor Quando colaboras oh god É onde mostras teus dotes Quando fizeste estudos Tu me magoaste é que eu não estudo Ainda aguassaste aquela música off E não lançaste a boé eu já estou cansado Cada vez que tu vencias eu me sentia motivado Eu mostrava a minha cota o meu sonho está validado Essa porta está aberta e o caminho está trilhado Se Lizzy fez eu posso fazer Lizzy fez E fez em inglês Cês não me entendem Tipo a cena que estou a falar em chinês Mas é difícil te amar Às vezes desapareces Já tive lutas na zona A discutir que és o peço Mais de 10 anos de rap Nunca saíste do top 10 Tudo que fazes é top És tipo o meu Kanye West Mas é difícil te amar És tipo uma bitch bad Sempre me estás a tiçar Comprar viagens na internet De feira é muito raro Eu quero que fazes mais shows Hoje no palco é moz Não há ninguém melhor que Leilow Disse a minha cota Sou um preto diferente Disse a minha bitch Sou um... Mas calma aí deixaste de jeepack Eles iam te pôr mais no tap Dizesse que não foi por cash Dizesse que agora estás mudado Mas vi que os números aumentaram Só para veres que te amamos Queremos mais beats, mais hits Mais histórias inspiradoras Só foda a minha professora Minha escola está nos teus versos Quando viste o mito do teu swag Estou triste ponho o teu track Me ignoraste naquele show em teto Eu vim de muito longe Só para assistir o best Não respondeste o meu comentário Deixaste-me sad Mas eu te entendo Eu te amo Só preciso do álbum Já estou sem direção Neste momento tenho uma arma na mão Estou cheio de stress Ansiedade e muita depressão Preciso de ouvir o álbum Preciso da nova lição E como já tiveste depressão Talvez vais me deixar de luto E eu não quero passar por isso Diz adeus ao teu puto Tchau 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 Tchau